Música Olá turma do agro, hoje estamos falando diretamente de Ibirubá no primeiro AgroDay, realizado pelas cereais Verlang. Tem aqui ao meu lado o Bruno Verlang, que é diretor e proprietário das cereais Verlang e vai nos contar um pouco sobre o acontecimento de hoje, que é o AgroDay. Bem, o AgroDay foi criado para trazer para o produtor rural uma realidade mais próxima ao campo, não uma coisa maquiada, que a gente vê em outras feiras. Então tudo que foi feito aqui no AgroDay foi realizado por uma equipe isenta, uma empresa que faz testes para as empresas grandes, tipo Bayer, Singenta, Down. Então essa empresa já faz esses testes para essas empresas, trazendo um resultado idôneo, trazer um resultado certo, onde esse produto possa ser apresentado para o campo. E mais ou menos foi essa a nossa ideia, trazer uma realidade para o produtor sem maquiar, sem mostrar alguma coisa que seja comercial, mas sim um conhecimento para o produtor. Música E Bruno, quais são as expectativas de público? Olha, nós estamos esperando em média 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. O pessoal vai mais pela parte da tarde, assim, um pouco mais à tarde, mas eu acho que vai ter um público excelente, já é um excelente público até apesar por causa da chuva, né, está atrapalhando um pouco aqui, mas nós conseguimos contornar tudo isso. E a expectativa da safra 2017 para vocês, como que está? A expectativa é excelente, né, acima da média de toda a região aqui, o só já está muito bom, não tivemos muito problema de ferrugem, não tivemos muito problema de lagarta também esse ano. Esse ano está muito, muito bom, vamos ter uma produção altíssima com um custo baixo, né, então melhor que isso, impossível. Música Música Essa foi a nossa participação. Música 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 Música